Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Os beneficiários de programas sociais ou inscritos no Cadastro Único precisam ficar atentos. Está aberto o processo de atualização dos cadastros para 2017. Nós vamos então voltar a falar com o repórter Paulo La Sálvia, que está no Palácio do Planalto e tem os detalhes para a gente. Olá, Paulo. Boa noite. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Precisam ficar atentos, mas não há necessidade de pressa ou correria. Esses beneficiários de programas sociais vão ser informados no decorrer deste ano de 2017 pelas prefeituras de que precisam atualizar os seus dados no Cadastro Único de Programas Sociais do governo federal. Isso porque esses beneficiários estão há mais de dois anos sem fazer esta atualização. E por que ela é importante, Roberto? Primeiro, porque o governo federal pode avaliar com mais precisão se esses beneficiários selecionados realmente se encaixam no perfil de baixa renda para receberem esses benefícios dos programas sociais. E segundo, por um motivo prático. Caso a atualização não ocorra no período previsto, esses benefícios podem ser suspensos, bloqueados temporariamente, até que a atualização seja feita. É esperado que 11 milhões de famílias tenham de fazer essa atualização de seus dados junto ao Cadastro Único de Programas Sociais no decorrer deste ano. E essa atualização começa agora neste mês de abril e vai até dezembro. Só que essas famílias vão ser informadas por meio de mensagens pelas prefeituras responsáveis por fazer a gestão do Cadastro Único dos Programas Sociais nos municípios de que necessitam fazer a atualização em mensagens nos extratos de pagamento desses programas sociais, como por exemplo o Bolsa Família. Então, a atenção é justamente quando a pessoa for receber um benefício social se há necessidade daquela família fazer a atualização dos dados junto ao Cadastro Único, que reúne mais de 20 programas sociais no país. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está ótimo, Paulo. Obrigado pelas informações. E começa hoje em todo o país a campanha de vacinação contra a gripe. A meta do governo é imunizar mais de 54 milhões de pessoas. Quem traz os detalhes e as informações para a gente é o repórter José Luiz Filho. O Ministério da Saúde pretende vacinar 90% da população considerada de risco para complicações por gripe, que são pessoas a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, profissionais da saúde, indígenas, gestantes, mulheres que deram à luz há menos de 45 dias, pessoas privadas de liberdade, incluindo menores que cumprem medidas sócio-educativas, funcionários do sistema prisional e, a novidade deste ano, professores das redes públicas e particular. A escolha dos grupos prioritários segue recomendação da Organização Mundial da Saúde e tem respaldo de estudos epidemiológicos. A meta de vacinação deste ano aumentou devido aos índices alcançados nos últimos anos, que ultrapassaram 80%. Em 2016, por exemplo, foi o primeiro ano que o índice ultrapassou 90%, atingindo 93,5% de cobertura vacinal. Os portadores de doenças crônicas não transmissíveis, que inclui pessoas com deficiências específicas, também devem se vacinar. Este público deve apresentar prescrição médica no ato da vacinação. Pacientes cadastrados em programas de controle das doenças crônicas do Sistema Único de Saúde podem ir até os postos em que estão cadastrados, mesmo sem prescrição médica. As doses compradas pelo Ministério da Saúde já estão sendo distribuídas aos estados, que repassam os municípios para a campanha. Foram enviadas inicialmente aos estados 21 milhões e 100 mil doses, que correspondem a 35% do total de 60 milhões previstos. Para chegar a 100%, mais cinco remessas estão programadas até o dia 19 de maio. No dia de mobilização nacional, marcado para o dia 13 de maio, 240 mil pessoas vão trabalhar em 65 mil postos de vacinação de todo o país. Também estarão disponíveis para a mobilização 27 mil veículos, entre carros e barcos. A vacina contra a gripe é segura e reduz as complicações que podem levar a casos graves da doença, internações ou até mesmo morte. Estudos mostram que a vacinação pode reduzir de 32% a 45% o número de internações por pneumonia e de 39% a 75% a mortalidade por complicações da influenza. De São Paulo, José Luiz Filho. O assunto agora é economia. Com a decisão do Comitê de Política Monetária, o COPOM, de reduzir a taxa Selic na semana passada, os principais bancos brasileiros já anunciaram queda dos juros cobrados, como no crédito pessoal e no financiamento de veículos. No Banco do Brasil, por exemplo, a redução mais expressiva foi para as linhas de crédito imobiliário. Foi a quinta queda consecutiva dos juros e a maior desde março de 2009. A decisão do COPOM foi justificada com bases nos sólidos indicadores recentes da economia brasileira. A inflação no país, no primeiro trimestre de 2017, atingiu seu nível mais baixo desde o plano real. De outubro do ano passado até abril deste ano, o Banco Central cortou três pontos percentuais nos juros. No período, a Selic caiu de 14,25% para 11,25% ao ano. A Selic é uma taxa básica e isso significa que ela é utilizada para a definição dos juros cobrados em... Seja em financiamentos e empréstimos, na concessão de crédito ou mesmo em aplicações no mercado financeiro. E um dos resultados esperados com a queda na Selic é justamente aqui no setor imobiliário. A tendência é de maior procura por imóveis no país. De acordo com o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Distrito Federal, isso vai ocorrer porque os investidores devem migrar de aplicações que têm a Selic como referência, já que o rendimento passa a ser menor e existem riscos para, por exemplo, a poupança, que tem uma remuneração fixa por ano. E com mais recursos na poupança, o setor imobiliário pode receber incentivos extras. Os agentes financeiros na área do mercado imobiliário que acessam o saldo da poupança para proporcionar os créditos imobiliários, vamos ter essa oferta. E isso vai favorecer bastante o mercado imobiliário, principalmente para as pessoas que estão interessadas em ter acesso a um crédito imobiliário. Para este economista, taxas menores significam maior consumo e mais produção em todos os setores. Isso porque com juros acessíveis fica barato tomar um dinheiro emprestado ou fazer um financiamento para ampliar um negócio, fazendo a economia girar. E ele defende que os juros podem cair ainda mais caso o Brasil continue arrumando as contas públicas. As reformas ligadas ao setor público e também as ligadas ao setor produtivo no sentido das reformas microeconômicas, elas melhoram o ambiente de negócios, reduzem os custos do setor produtivo e criam, portanto, condições para uma redução mais forte da taxa de juros, da inflação e de retomada do crescimento da economia. Nós ficamos por aqui e voltamos às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto